Vai, vai! Se você puder dar uma conferida lá, o canal dele vai estar aqui na descrição pra vocês verem o Drift Strike lá também. Tudo bonitinho, fechou? E o que acontece? Hoje resolveu de chamar, depois de 3 anos de pronto o Drift Strike dele, chamou o nóis pra dar aquele rolezinho hoje, Zé. E vamos tá indo lá. Ele já tá lá, eu vim em casa buscar o capacete, que eu esqueci de pegar o suporte da GoPro pra nós gravar. E vou fazer uns conteúdinhos pra vocês aí, mostrar os Driftzão, os Driftzão muito louco lá, Zé. Fechou? Já se inscreve no canal pra vocês acompanharem todas essas gambiarras top das Galáxias que nós faz. Curta e compartilha com seus amigos aí também, Zé. Tamo junto? Bora lá, vamos meter marcha lá nos Driftzão e ver o que vai virar, Zé. A mini motorizada também tá lá, tava dando uns rolezinhos, porém eu não sei se vai ter conteúdo dela hoje, nesse vídeo pra vocês, beleza? É mais o intuito desse vídeo hoje, que é mais o Driftzão aqui mesmo. Fechou, Zé? Então é marcha. Bora lá ver o que vai dar. Aí o Haroldão aí, rapaziada, ó. Já falou, Mário, tá indo de chinelo a minha unha, não dá nada não. Fechou o suportinho, meu suporte tá errado aqui, ó. É marcha também? Nossa, você tampou lá já, né? Já, já saiu a marcha. Viu, meu suporte tá errado aqui, cara. Rapaz, você apertou com gosto mesmo negocinho aqui? É, né? Acho que não vai dar, cara. Tá fazendo nada, né? O rapaz chamou pra dar uma vortinha, então vamos gravar uns conteúdos já. Fazer o quê? É. Perdi, rapaziada. Bora abastecendo os trens já, pra dar aqueles rolê. Encheu ou não? Não, deixa um pouco. Quase no gargalo. Um pouco no gargalo, hein? Crackzão de Drift. Já brutona aqui, ó. A brutinha, cara. Chaba no Drift, Zé. Dá um salvinho. Só salvinho. Hum, só salve. Dá um salvinho pra pegar o trem. Eu ranquei aqui porque tá cheio de coisinha de sorda. Chaba no Drift, rapazinha. Olha que boa que eu não tô gravando no celular, cara. É duro fechar a sardinha, velho. Ah, é duro, hein? Olha o bobeadinho, se a dela escapa. Ah, mas... Chaba no Drift, Zé. E vou tudo. Eu enchei a relação. Vamos ver. Dá um salvinho. Salve. Bora, 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 bora. Rapaziada, o canalzinho do Haroldo vai estar aqui na descrição também, vocês seguem lá pra dar essa moralzinha, beleza? Esse tri-trike top demais, você tá doido, Zé. Vamos ver, rapaziada, o que que deu? A menininha já caiu. Nossa, não dá trânsito, né, gente, cara? Dá medo. Vamos ver, rapaziada. Ó, não tem freio. Já morreu o negócio. Já afogou o negócio? Já estraguei aqui, ó. Como é que dá partida? Pera aí, pode montar aí, eu vou dar partida pra você. Olha, negado, é cupim, é cupim de ferro, negado. Nossa, não é cupim não, eu tô nervosão. Viu, dá medo, bagulho é forte pra caralho, velho. O que aconteceu? Tô meio nervoso. Segura aqui a câmera de mão pra mim. Tô meio nervoso ainda. Tô meio nervoso ainda. O negócio é bruto, dá medo na agenda, rapaziada. Aí, rapaziada. É um joguinho que tem, só que não adianta, se o enrolamento não aguenta, cara. Pode ir, vai, pode ir, vai. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Nossa, o amor do céu! Tá aqui no carro, ó! Ai, do do céu! Tá aqui, ó! Dúr, segura a viar! Anche! Vai! É, agora, agora já foi melhor! Porra! Eu vi, eu vi um vídeo, o senhor lá disse que você tava dominando no trike, já lá tá dominando, cara! Não, mas lá tá na boca! Aqui é mais duro, cara! Eu vi! Eu vi! Duro de segurar, cara! Que aconteceu? O bagulho é duro de segurar demais, louco! Não, mas aquele vídeo lá, eu tô dominando aqui no trike! Não, mas o meu parece que é mais levão, pai! Isso aqui é pesado pra caramba! É o peso, né? Você sente o peso dele, cara! É! Careca! Tá careca! Você tá ali, olha, eu vi que sabe o movimento! Nenhum! Tá provoca! É! 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 E aí 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 Então nosso já para nós vim fazer uns grifes aqui Os duelos daí não quero ver Eu falei que ele ia no barracão lá Mas vai ser daí É tudo hein cara Essa GoPro a sua tem aquele negócio de GPS que coloca na tela A velocidade final não tem? Tem tem Vou dar uma espicada aqui para nós ver então Vamos ver rapaziada, ele vai dar uma espicada ali Para nós ver quanto é que está pegando o traito De velocidade Olha se você está doido E aí E aí E aí Olha os moços ali né Desliga aí ou não? Aí sim racing puro rapaz Mas da hora demais não Ó Esquenta pouco ainda Mas eu tenho que colocar dois parafusos Você vê que está com dois parafusos só né E não é nem daí ainda Ah É mesmo rapaz Tá bom Freio ou tá bom filho Freio ou tá bom Isso aí mesmo Contra Rapaz Rapaziada não liga para as entradas não Ora o Douro já chamando lá em porracha Vamos ver o que que vai dar lá o Drift Drive versus a Mini motorizada hein velho Cê tá doido Lógico que o Drift Drive eu acho que vai ganhar O motorzão é bem mais carrasco E a pequenininha também não consegue desenvolver muito Mas vamos ver no que dá Vamos chamar no racha aqui agora Tem gente filmando lá no final também E eu vou filmando na GoPro aqui também Vamos ver o que que vai dar Zé O que que vocês acham? Já deixa nos comentários o que que vai ganhar O Drift Drive ou a Mini motorizada? Eu acho que é o Drift Drive Zé Mas bora lá em marcha Estamos então ou não? Bora Vamos ver o que vai dar Vamos lá rapaziada Vai Vi nisso Vai 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 Bravo! Wasp! Você vai pegar sorrindo? Foi de quente o trem, dá um trabalho Pra ligar, ó Precisa ainda ajuda aí ou não? Vou falar Perdi, rapaziada Perdi o trem deslanche, que é uma beleza Pra falar pra você andar nem pega, não Mas também tava com a banca do lindo da minha irmã Outras águas Fechou então, rapaziada Quase ganhamos aí o rachinho Mentira, perdemos feio A motrangeria tem que acabar com a gasolina também Mas isso não foi por causa disso não Porque o bispo deslanchou mesmo Deve ficar tentando pôr pra trás Mas foi top demais O que vocês acharam do rolezinho, rapaziada? Se vocês quiserem mais rolezinho como esse também E logo logo nós vamos terminar o nosso Drift Trike também Pra fazer uns desafiozinhos Junto com esse Drift Trike dele, fechou? Mas deixa o like no vídeo aí, Zé Nossa, sai mosquitada que tá aqui pra falar pra você Você tá doido Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, Zé Pra te acompanhar todos esses corridinhos que nós Fazem todas essas gambiarra louca aqui Top das galáxias, fechou? Ó pra vocês verem aqui, ó Se liga, ó Ó como é que nós trai a mínima motorizada, ó Você tá doido, Zé Mas então é isso, Zé Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com os amigos também Pra eles verem ver essas corridas loucas que nós faz Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Fica com Deus E ful Fui 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 Tchau, tchau.